E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Com certeza mata, hoje eu que vou matar você Você sabe rindo, até mexe as suas estribeiras O Luan vai cair, mas não é Luan de Oliveira Mas eu te explico, é o seguinte Não é Luan de Oliveira, esquece o flip, não sei, é só geek Porque pra mim você é o pior Chego no estilo do Atorius, então na sua mente que tem dor Bagulho que é foda, nós é a mais trouxera Você tenta comigo, meu povo, hoje te encerra Você quer rima menor, te expulso dessa terra Você não ganha uma salva de palmas, sete palmas embaixo da terra Direito de resposta, Luan na voz Segundo round, primeiro round, vamos que vamos Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Diga um hip hop, hip hop Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Diga um hip hop, hip hop É um hip hop, hip hop Aê, cheguei Eu não sou Luan de Oliveira, não Eu sou Luan de Oliveira, franco, moleque, de coração É assim ó, tem a diferença É porque o Luan de Oliveira manda no skate e eu mando na rima Mas ó, essa que é a decência Eu chego aqui, moleque Hoje eu mostro com clareza E você falou de geek na moral Mano, eu sou de suíte e hoje eu mato esse boçal É suíte que moleque, você ficou igual o outro, só ficou no quase Então tá ligado, irmão, você é um vacilão E tá ligado, você tá pequeno, aquele Felipe de Lom A musa do verão Vocês ouviram? Vocês decidem o primeiro round Barulho pro AF-19 Barulho pro Luan AF-19 Luan AF-19 1x0 Terminou, começa a Luan na voz São dois MCs batindo pro Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue São dois MCs batindo pro Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue Vocês querem sangue? Então eu trago agora Como falou Xangô, moleque, hoje eu trago isso de vitória Mas ó, mano, é essa que é a lavada Hoje tá ligado, BKV, mano Joga sangue na sua cara É essa e sem caô É a lua que chegou, moleque, mas chegou E nós já custou O primeiro foi seu, mas tá ligado O segundo e o terceiro não vai ser roubado Porque, mano, é essa que é a diferença Você ganhou, beleza Mas, beleza Mas aí, mano, é essa que é a dita Dita e som Eu chego aqui com a calma no coração Vocês ouviram, né? Ainda não, tem direito de resposta do outro lado Dois A AF-19, mano Tá confundindo tudo agora Calma, pai Aí, geral, levanta a mão, levanta a mão aí, ó Falou que é Alex Sander, eu sou rato de bueiro Vivo na rua e você tá montando com aventureiro Bagulho que é foda só pra quem compreende Você tá ligado que hoje o Never-Sude rende Entende, moleque, você toma um cacete Solta a base de suíte, eu firma 10 MC que é fake Bagulho que é foda, mano, você sabe Você quer rimar comigo Hoje você fica no quase Entende, moleque, você é boçal Vou pegar leve com você Que eu já vi que você é especial Bagulho que é louco, mas fica nem assim Você sabe, meu assim Vou te já atacar com seu fim Lão de Oliveira ao Luan MC, sei lá Mas hoje não é o jeito Deu pra ti Vocês ouviram a mesma batalha que eu Então vamos decidir Barulho pro Luan Barulho pro F-19 Barulho pro F-19